Título, As guerreiras da floresta, a vida secreta das formigas Acromirmex. Introdução, as formigas cortadeiras são insetos fascinantes e muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Neste áudio e-book vamos conhecer em detalhes a espécie Acromirmex, uma das formigas cortadeiras mais conhecidas e estudadas. Vamos aprender sobre suas características físicas, comportamento, alimentação, reprodução e organização social. Capítulo 1. Quem são as Acromirmex? As Acromirmex são um gênero de formigas cortadeiras encontradas na América do Sul e Central. Elas são conhecidas por sua habilidade em cortar folhas e outros materiais vegetais para cultivar um fungo que serve como fonte de alimento para a colônia. Essas formigas são consideradas pragas em algumas áreas, pois podem causar danos significativos às plantações e aos jardins. No entanto, elas também são importantes para o ecossistema, pois ajudam a controlar a vegetação e a promover a reciclagem de nutrientes. São notáveis por sua complexa organização social, com diferentes castas de trabalhadoras especializadas em tarefas específicas, como a coleta de alimentos, a defesa da colônia e o cuidado com as crias. Além disso, elas são capazes de se comunicar através de sinais químicos e sonoros, o que ajuda a coordenar as atividades da colônia. As Acromirmex são formigas cortadeiras que apresentam uma hierarquia social bem definida, com a rainha sendo a responsável pela reprodução e produção de novas operárias. As operárias são divididas em diferentes castas, como as cortadeiras, as soldados e as cuidadoras das crias. Essas formigas são capazes de cortar materiais vegetais como folhas, flores e frutos, e transporta a luz de volta para a colônia. Lá, as folhas são utilizadas para cultivar o fungo simbiótico que serve como alimento para a colônia. O fungo é cultivado em jardins subterrâneos, onde é mantido em condições ideais de temperatura e umidade. As Acromirmex são conhecidas por serem muito agressivas quando sentem sua colônia ameaçada. Elas podem se defender com mordidas e com a liberação de ácido fórmico, uma substância química irritante e tóxica. Capítulo 2. Ciclo de vida. A Acromirmex é uma espécie de formiga cortadeira que possui um ciclo de vida bem definido, dividido em várias etapas. O ciclo começa com a postura dos ovos pelas rainhas, que são as únicas formigas fêmeas capazes de reproduzir. Os ovos têm um tamanho reduzido, geralmente variando de 0,5 a 1,5 milímetros de comprimento. Após cerca de 15 a 30 dias, os ovos eclodem, dando origem às larvas. As larvas são alimentadas por uma substância chamada de papa, que é produzida pelas operárias. As larvas passam por diversas fases de desenvolvimento, durante as quais crescem e se desenvolvem até atingirem o tamanho máximo. Durante esse período, a dieta das larvas muda de uma dieta rica em proteínas para uma rica em carboidratos, o que é fundamental para o desenvolvimento da formiga. Após a fase de larva, ocorre a metamorfose das pupas, as pupas não se movem e passam por uma fase de repouso, durante a qual ocorre a formação do exoesqueleto da formiga adulta. Finalmente, as pupas se transformam em formigas adultas. As formigas adultas são divididas em três castas, as rainhas, os machos e as operárias. As rainhas são as formigas reprodutoras da colônia e têm como função colocar ovos. Os machos são responsáveis por fecundar as rainhas e, depois de cumprir sua função reprodutiva, morrem. As operárias são formigas estéreis que cuidam das tarefas diárias da colônia, como coletar alimento, cuidar das larvas e das pupas, construir e reparar o ninho e defender a colônia contra invasores. O ciclo de vida da Acromirmex é contínuo, com novas formigas nascendo regularmente e formando novas colônias. À medida que a colônia cresce, ela se divide em várias subcolônias, cada uma com sua própria rainha e operárias. Esse processo é fundamental para a sobrevivência e expansão da espécie. Capítulo 3. O fungo das formigas. O fungo cultivado pelas Acromirmex é conhecido como Leucoagaricus gongiloforos, e é uma espécie simbiótica que vive em associação com as formigas cortadeiras. O fungo é cultivado pelas operárias em jardins subterrâneos, onde é mantido em condições ideais de umidade e temperatura. O fungo é responsável por fornecer a colônia uma fonte de alimento rica em proteínas, carboidratos e outros nutrientes. As operárias coletam materiais vegetais, como folhas e flores, e os cortam em pequenos pedaços para fornecer ao fungo. O fungo, por sua vez, decompõe esses materiais vegetais em uma forma que pode ser facilmente digerida pelas formigas. As Acromirmex têm uma relação muito próxima com o fungo cultivado e dependem dele para sobreviver. Quando a colônia é atacada por patógenos ou quando as condições do ambiente são desfavoráveis, as operárias podem se engajar em comportamentos específicos para proteger o fungo e garantir a sobrevivência da colônia. A relação simbiótica entre as Acromirmex e o fungo cultivado tem sido estudada por cientistas interessados em entender a evolução da cooperação e da complexidade social nos insetos. Além disso, a relação entre as formigas cortadeiras e o fungo pode ter implicações importantes para a agricultura, uma vez que a compreensão dos mecanismos envolvidos no cultivo de fungos pelas formigas pode levar a novas estratégias para o controle de pragas e implantações. Capítulo 4. A coleta de alimento. Embora as Acromirmex sejam conhecidas por cortar e transportar folhas, elas não se alimentam apenas de folhas. Na verdade, essas formigas são consideradas polifagas, ou seja, consomem uma variedade de materiais vegetais. Elas podem coletar e transportar outros materiais vegetais, como flores, frutos e sementes. Elas também podem coletar e processar fungos, licuens e musgos, que são utilizados como substrato para o cultivo do fungo simbionte que elas mantêm em suas colônias. As Acromirmex também podem consumir outros tipos de alimentos, como néctar de plantas e secreções de insetos, especialmente durante períodos de escassez de alimentos ou para complementar sua dieta. Algumas espécies de Acromirmex também foram observadas coletando excrementos de aves e mamíferos, que podem ser utilizados como fonte de nutrientes para a colônia. Capítulo 5. Época Reprodutiva. A Revoada das Acromirmex é um evento que ocorre durante a estação reprodutiva, quando as formigas aladas deixam a colônia em um voo nupcial para acasalar e iniciar novas colônias. Esse evento geralmente ocorre durante o final da primavera ou início do verão, quando as condições climáticas são favoráveis. Durante a Revoada, as formigas aladas, machos e fêmeas deixam a colônia em grandes números e voam em busca de parceiros para acasalar. Após o acasalamento, as fêmeas perdem suas asas e iniciam a fundação de novas colônias, enquanto os machos morrem. Esse processo é crucial para a reprodução das Acromirmex, já que permite a dispersão das colônias e a formação de novas colônias em áreas distantes. A Revoada é também um evento importante para a ecologia, uma vez que as formigas aladas são uma fonte de alimento para muitos predadores, como pássaros e insetos. Não há uma data fixa para a Revoada das Acromirmex, pois o momento exato em que ela ocorre depende de fatores ambientais, como temperatura e umidade, que variam de região para região e de ano para ano. Em algumas regiões, a Revoada pode ocorrer em uma época específica do ano, que pode ser influenciada pela latitude e altitude da região, mas em outras áreas ela pode ser mais imprevisível. Capítulo 6. Comunicação. As formigas cortadeiras têm um sistema de comunicação altamente sofisticado, que lhes permite trabalhar em equipe de maneira eficiente. Elas usam uma combinação de feromônios e contatos físicos para se comunicarem entre si. Os feromônios são substâncias químicas que as formigas produzem e liberam no ambiente, esses feromônios podem ser usados para marcar caminhos, indicar a presença de alimentos ou perigos, e até mesmo para identificar indivíduos específicos da colônia. As formigas cortadeiras usam esses feromônios para se comunicarem e coordenarem suas atividades. Além disso, as formigas cortadeiras também usam contatos físicos para se comunicarem, elas tocam umas nas outras com as antenas, as patas e outras partes do corpo, transmitindo informações importantes sobre fontes de alimento, caminhos mais curtos e outras informações relevantes para a colônia. Esse sistema de comunicação altamente sofisticado é essencial para o sucesso das formigas cortadeiras, ele lhes permite trabalhar em equipe de maneira eficiente, compartilhando informações importantes e coordenando suas atividades para atingir seus objetivos. Essa habilidade é especialmente importante para as formigas cortadeiras, que vivem em colônias grandes e complexas e precisam se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente para sobreviver. Capítulo 7. Doença no formigueiro. As formigas acromirmex são bastante suscetíveis a várias doenças, o que pode levar à perda significativa de membros da colônia e até mesmo ao colapso da colônia. A infecção por fungos parasitas, como escovopsis, é particularmente problemática, pois esses fungos podem destruir os jardins de fungo das formigas, que são a principal fonte de alimento da colônia. A infecção por escovopsis geralmente ocorre quando a higiene dentro da colônia está comprometida, o que permite que o fungo se estabeleça nos jardins de fungo. Outra doença que afeta as acromirmex é a infecção pelo vírus solitária negra. Esse vírus é altamente infeccioso e pode se espalhar rapidamente dentro da colônia, levando à morte de muitas formigas. O vírus é transmitido por contato direto entre as formigas infectadas e saudáveis, bem como por meio de alimentos e outros materiais contaminados. As formigas infectadas geralmente apresentam um comportamento anormal, como movimentos lentos e descoordenados, antes de morrerem. Além disso, as acromirmex também podem ser afetadas por outras doenças, como infecções bacterianas e parasitas externos, como ácaros e piolhos. Capítulo 8. Impacto no meio ambiente. As formigas cortadeiras, em especial a acromirmex, desempenham um papel fundamental no ecossistema, pois elas têm um impacto significativo na qualidade do solo, na vegetação e em outros organismos. Elas são responsáveis por cortar folhas e coletar outros dejetos. Esse processo de corte e transporte de folhas e dejetos contribui para a ciclagem de nutrientes no solo e para a fertilidade das áreas em que as formigas atuam. Além disso, a atividade das formigas também pode afetar a estrutura do solo, aumentando a porosidade e facilitando a infiltração de água. Apesar dos possíveis efeitos negativos, as formigas cortadeiras são animais extremamente adaptáveis e são capazes de se ajustar a diferentes condições climáticas e ambientais. Elas são encontradas em uma ampla variedade de habitats, desde florestas tropicais, a áreas semiáridas, e são capazes de tolerar variações extremas de temperatura e umidade. As formigas da espécie acromirmex, em particular, têm uma grande capacidade de ajustar seu comportamento em resposta a mudanças ambientais. Por exemplo, elas podem mudar o tamanho das folhas que cortam, a frequência de coleta de folhas e até mesmo o tipo de fungo cultivado, dependendo das condições do ambiente. Capítulo 9 Conservação As formigas cortadeiras desempenham um papel fundamental no ecossistema, como a ciclagem de nutrientes e a regeneração de solos, além de servirem como fonte de alimento para outras espécies. Além disso, as formigas cortadeiras são importantes polinizadoras e disseminadoras de sementes, contribuindo para a manutenção da biodiversidade. No entanto, a destruição do habitat natural desses insetos é uma das maiores ameaças enfrentadas por eles atualmente. Com o aumento da atividade humana, incluindo o desmatamento e a expansão da agricultura, muitas áreas naturais onde as formigas cortadeiras vivem estão sendo destruídas. Isso afeta não apenas as formigas, mas também outras espécies que dependem delas para sobreviver. Além disso, o uso de agrotóxicos e pesticidas nas plantações é outra ameaça para as formigas cortadeiras. Esses produtos químicos afetam a saúde das formigas e reduzem sua capacidade de reprodução e sobrevivência, o que pode levar a um desequilíbrio ecológico. O uso desses produtos também afeta outros insetos benéficos, como polinizadores e predadores naturais das formigas. Para proteger as formigas cortadeiras, é necessário adotar medidas de conservação e preservação do ambiente natural em que elas vivem. Isso pode incluir a criação de áreas de preservação ambiental, a implementação de políticas públicas que promovam o uso sustentável dos recursos naturais e a conscientização da população sobre a importância desses insetos para o meio ambiente. Além disso, as práticas agrícolas sustentáveis são fundamentais para a conservação das formigas cortadeiras. A utilização de técnicas de controle biológico, como o uso de predadores naturais, pode ajudar a reduzir o impacto das formigas na produção agrícola. É importante lembrar que a adoção dessas práticas sustentáveis pode ser benéfica tanto para as formigas quanto para a produção agrícola, promovendo um equilíbrio entre as atividades humanas e a conservação da biodiversidade. Em resumo, a conservação das formigas cortadeiras, incluindo as acromirmex, é crucial para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico. A preservação do habitat natural, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e o uso de técnicas de controle biológico são fundamentais para proteger esses insetos e promover um ambiente saudável e equilibrado. Curiosidades. Curiosidade 1. As formigas acromirmex apresentam uma variação no tempo de vida de acordo com sua casta na colônia. As operárias geralmente vivem cerca de seis meses, mas esse tempo pode variar dependendo da espécie e das condições ambientais. Já as rainhas têm uma vida consideravelmente mais longa, podendo viver por vários anos, com algumas espécies chegando a viver até 15 anos em cativeiro. Por outro lado, os machos têm uma vida relativamente curta, vivendo apenas algumas semanas ou meses e morrendo após acasalarem com as rainhas. Algumas espécies de formigas rainhas podem viver por até 20 anos, o que é notavelmente longo para um inseto. Curiosidade 2. Existem várias espécies de formigas cortadeiras, incluindo as acromirmex, ata e trachimirmex, cada uma com suas próprias características e comportamentos. Todas essas espécies são importantes para o ecossistema em que vivem. Curiosidade 3. As formigas cortadeiras possuem um sistema de defesa altamente eficiente contra predadores. Quando ameaçadas, as formigas soldados se posicionam em volta do ninho e liberam feromônios que alertam as outras formigas da colônia. Além disso, elas também mordem e picam os predadores para proteger a colônia. Esse sistema de defesa é fundamental para a sobrevivência da colônia e ajuda a manter o equilíbrio ecológico na região em que vivem. Ao chegar ao final deste e-book, espero ter conseguido transmitir a importância das formigas em nosso ecossistema e como nossas ações podem impactar diretamente esses pequenos seres que muitas vezes passam despercebidos em nosso dia a dia. Como entusiasta do assunto, é meu desejo que esse livro possa contribuir para a conscientização e mudança de hábitos em prol da preservação ambiental. Agradeço a você, leitor, por dedicar seu tempo a essa leitura e convido-o a compartilhar essas informações com outras pessoas que também possam se interessar pelo assunto. Cada um de nós pode fazer a diferença em prol de um futuro mais sustentável para as formigas e para todo o planeta. Por fim, reforço que não é preciso ser um especialista para se preocupar com o meio ambiente e agir de maneira consciente. Pequenas mudanças em nossos hábitos diários podem fazer uma grande diferença para o equilíbrio do ecossistema como um todo. Faça a sua parte e juntos poderemos construir um futuro mais sustentável para todos. Este livro sobre formigas é fruto do meu interesse e curiosidade sobre esses insetos incríveis. Embora tenha me esforçado para oferecer informações precisas e úteis sobre formigas, devo ressaltar que não sou um especialista no assunto. Sou um entusiasta amador que se dedica a estudar e observar esses animais fascinantes. Reconheço que o estudo das formigas é uma área vasta e complexa, que envolve muitos especialistas e pesquisadores em todo o mundo. Por isso, este livro deve ser visto como uma introdução geral ao tema e não como uma fonte definitiva de informações. Para complementar as informações deste livro, sugiro a leitura de estudos, pesquisas e informações de especialistas em entomologia e áreas relacionadas. Espero que este livro desperte seu interesse e curiosidade sobre esses insetos incríveis, e que você se sinta inspirado a buscar mais informações sobre o assunto. Atenciosamente, Vinícius de Azevedo, canal Entes Brasil, data de publicação, vídeo.